O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Detran, vai leiloar na próxima quinta-feira, dia 13 de março, mais de 200 veículos apreendidos que estão no pátio do órgão. Com isso, espera arrecadar um milhão de reais. No pátio do Detran, em Cuiabá, não há mais espaço. Só aqui estão mais de 6 mil veículos apreendidos. A maioria, motos sem documentação. Ou porque o condutor não possuía carteira de habilitação. Em todo o estado, são 25 mil veículos fora de circulação. Para esvaziar o pátio e arrecadar com as taxas em atraso, o Detran prepara o primeiro leilão do ano. Serão 211 lotes à disposição dos compradores. E a previsão é arrecadar um milhão de reais. A destinação vai ser para pagar todos os débitos referentes ao cadastro do veículo. Então, há débito de um milhão. O levantamento é para chegar até um milhão, para a gente conseguir pagar no máximo os valores de débitos que tem desses veículos aqui no pátio do Detran. O presidente da comissão de leilão também explica o procedimento para a aquisição dos veículos na próxima quinta-feira. A pessoa interessada, que quiser participar pela internet, deve se cadastrar no site da leiloeira e já poder ofertar os seus lances. Caso ele se interesse em participar no leilão presencial, ele vem até no dia 13 de março, com antecedência de 30 minutos e pode fazer o seu cadastro e já participar do leilão.